Vamos falar do campeonato paranaense, falta pouco aí pra estreia, né? Contra o Foz, o Curitiba trabalha bem forte pra entrosar aí os novos jogadores. Exato. Sem nenhum nó de peso entre os contratados, os recém-chegados vão brigar em campo por uma vaguinha lá no time principal. Pau, 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 pau. O Sávio não tinha como esconder a alegria no dia da apresentação como reforço do Curitiba. Eu tô muito feliz, cara. Acho que não há palavras que possam expressar a minha felicidade nesse momento. Ele veio da pequena Votoporanguense, do interior de São Paulo. Por ser de um time desconhecido, é tratado internamente no Coxa como a única contratação que mereça o rótulo de aposta. Eu quero que os torcedores me conheçam dentro de campo. Tá suado esse menino, gente. Dando garra, com muita determinação, pra sempre ajudar o Curitiba. Nomes como Fabiano, Felipe Mattione, Wellington Júnior, Giovanni e João Vitor têm bem mais história pra contar em equipes importantes. O João disputou até final de Copa do Brasil contra o Curitiba, pelo Palmeiras em 2012. Eu senti bastante o que ia jogar aqui naquela final. João. João. Eu comecei a ver o Curitiba com outros olhos, como um time grande que é. E eu recebi o convite do Agel e não me dei esforço. Entre os reforços contratados pelo Curitiba nesse início de temporada, o que deve demorar mais pra estrear é o atacante Vanderlei. O jogador de 30 anos não joga uma partida oficial há 10 meses. Nossa, velado. Sete anos nos Emirados Árabes, o Vanderlei ainda aprimora a parte física e terá de provar nos treinos que poderá ter o contrato efetivado com o Coxa. É um jogador que trabalha como nove, mas tem bastante mobilidade. Vem de um mercado que se treina pouco e ainda por cima ele teve uma contusão muito séria no passado. Então ele se recuperou, nós fizemos todos os exames, todos os testes físicos. Ele está recuperado, mas ele ainda está num trabalho de transição. Vindo do Santos, o zagueiro Sabino é mais um a acertar com o Curitiba. E também do Peixe deve vir o atacante Rodrigão. E as novas caras, aos poucos, vão continuar sendo confirmadas após a estreia no estadual.